Ao vivo, hoje noite de quarta-feira, noite de futsal, ginásio parque, a saída pertencendo à equipe visitante, autoriza a arbitragem, bola rolando para a Soeva e São Lourenço, jogo da sétima rodada, para a LNF 2024, só repetindo para a galera. De lado, lateral cobrado para a área, desvio, certo, gol, gol, da Soeva, Romarinho, número 20 a dele. Lateral cobrado pelo Rafa dentro da área, o gol do São Lourenço, precisa entrar no ritmo do jogo. Fabinho com Claudinho, Claudinho vai balançando, a bola na entrada da área, sobra, Alemão defende. Peru, vai tentando a jogada por dentro, bateu direto para o gol, a defesa do Alemão, volta a bola com o Peru, Darissi, soltou o pé esquerdo com desvio. Lateral para a Soeva, bola para a área e o pênalti, depositando a confiança no pé direito do Lucas, autorizado, vem Lucas, bateu! Gol! Gol! Da Soeva! Lucas! Número 8 a dele! Cobrança de pé direito, cobrança firme, o Alemão até acertou o canto, mas nada... Olha aí, cobrança errada de falta, tome contra-ataque, dá bom já! Por enquanto a Soeva é melhor na partida, normalmente, roubando o servinho contra a golpe, mas precisa ficar com a posse de bola, não pode deixar, não pode permitir o crescimento da equipe adversária. São Lourenço, vem jogando muito bem, olha aí, ó! Claudinho! Claudinho! Do São Lourenço! Claudinho, número 20 a dele! Recebeu na meia-quadra do lado esquerdo, deu aquela passada de... Rapaziada que tá sempre com a gente aqui, prestigiando o melhor futsal do mundo! Olha só o chute, hein! Que bom! Quando tentava arrastar pro ataque, chega no bote, dá bom já! Grande finta, mais um corte, o passe de lado, maravilha! E cinco segundos pro final do primeiro tempo! Acabou saindo errado, olha o contra-ataque na trave! E a Pino tá ligado lá em gama, no Distrito Federal. Grande abraço pra eles, canteio cobrado pra área, tira a defesa, olha a sobra! Girou o relógio! Final de primeiro tempo no poliesportivo. Os vestiários com a equipe da casa vencendo pelo placar de 2x1. Gols de Romarinho e Lucas. Claudinho somando os pontos dessa temporada de 2024 com a temporada passada de 2023. Autoriza a arbitragem, mexe na bola a equipe... Claudinho... Falta a bola em progressão pra linha de fundo, chute de pé direito. Alemão tranquilo. Vem São Lourenço, Claudinho. Boa bola pro Fabinho. Abriu pro pé esquerdo, chute, alemão defende. Claudinho arrastou pro fundo, pé esquerdo, cruzamento, churrasco! Estão se estranhando, né? A turma do stick puxa tá na ativa. Escanteio cobrado pra área! Gol! O do São Lourenço! Leo Zin, número 10 a dele! No escanteio. Começa com o alemão. Passe do alemão pro fundo. Desvio de cabeça! Serjão dá um tapa nela. Tira a defesa. Tome contra-ataque agora. E vem a Soeva! Baixo das traves, a equipe da Soeva. Acabou carregando demais agora o Dalmir. Claudinho recupera a batida! Ameaça o passe pra linha de fundo. Vem São Lourenço! Alemão! Olha a marcação! Deu certo! Da Bunja! Gol! O da Soeva! Da Bunja! Número 99 a dele! Mais uma vez o passe de transição. Subiram três na contenção ali. No círculo central, o da Bunja recuperou. Viu o gol vazio? De pé direito, bota a bola no fundo das redes. Amplia a vantagem pra... Bolato. Fabinho. O passe errado do Fabinho! Gol! Dele, dele, dele! Marinho de novo! Mais uma vez no lugar certo, na hora certa em terceiro. Claudinho, que bola! Mais uma vez o Claudinho. Marinho. Recebe de volta a pancada. E aí vai lá no alto o Serjão. Darici com o Claudinho na esquerda. Recebe Darici. Olha o passe errado do Darici! E... Gol! Da Soeva! A Soeva! Digam! O número 10 a dele! No domínio errado Do Daricic Dominou para dar o passe Quando foi pisar na bola A bola escapou dele E aí se ofereceu para o Dio Que de pé esquerdo Mandou direto para o fundo das redes Sajão Baldinho recolhe Passe para a linha de fundo Cruzamento Gol Do São Lourenço Biel Número 16 A dele Transição rápida Bola de linha de fundo do Claudinho Dois segundos para o final do jogo Vibra bastante o Vandré da Costa A batida do Claudinho para fora Com relógio zerado Fim de jogo No Parque do Chimarrão E a Soeva Conquista A sua segunda Vida